Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E muita gente, nesse período de reta final de Campeonato Paranaense, desde que a bola voltou a rolar, vem aqui no canal e pergunta, o que a gente pode esperar do Atlético no Campeonato Brasileiro, nas principais competições? Mas como o Campeonato Brasileiro começa sábado, a gente vai focar esse vídeo na disputa do Brasileirão, como o Atlético entra, com os seus prognósticos. Obviamente, isso aqui não é uma previsão. O que eu vou falar aqui é algo que eu acho, a partir de indícios que o Atlético deu ao longo da temporada e que os outros times também deram. Então, não acha que eu estou prevendo, ah, o Atlético vai virar para o G4, o Atlético vai ser campeão. Não é nem a intenção do vídeo, mas sim passar um panorama inicial para a disputa da principal competição do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente precisa se apegar a uma situação que está bem clara. Hoje, o nível de atuação do futebol brasileiro está bem baixo. Não é só o Atlético que não vem jogando o melhor futebol. O Flamengo não vem jogando bem. Os últimos jogos do Flamengo com o Jorge Jesus não foram bons. O Flamengo é o melhor time do Brasil disparado, é o time com mais elenco. Enfim, o futebol de São Paulo também não vem entregando. Em Minas Gerais, começam a aparecer os primeiros sintomas ali no trabalho do São Paulo. Hoje, o Galo é um time com potencial de crescimento enorme, ainda tem reforço para chegar, ainda tem reforço para estrear. Então, acho que o Galo é também um ponto fora da curva. Assim como o Flamengo, no Nordeste, a gente vê ali um nível de atuação baixíssimo das principais forças, Bahia, Fortaleza, o Ceará, que é um time que tem um estilo de jogo mais defensivo, que sabe que vai sofrer no Campeonato Brasileiro. E, por isso, se precave muito bem, jogando de maneira muito, enfim, cautelosa, mostra que também não é um grande nível de jogo. O Fortaleza vem mal, que o Atlético estreou, foi mal contra o Sport, foi mal contra o Ceará, acabou eliminado da Copa do Nordeste. Bahia nem se fala, um trabalho muito pobre do Roger Machado. No Sul, o Atlético-Curitiba, a gente já entende muito bem o que o rival pode entregar. E acho que o nível de atuação do Curitiba tende muito a cair, se não for um momento de decisão, um momento de final. Óbvio que, pela possibilidade de título ali, o time cresceu bastante. Então, acho que o Curitiba é um time que vai ligar embaixo. E no Sul, eu acho que são dois adversários que o Inter vem jogando pior. O Grêmio, um trabalho longo, de quatro anos, que a gente sabe todo o potencial, mas são um clube mais copeiro. Então, acho que o Brasileirão começa com o sentimento de, cara, está tudo muito aberto. Tudo pode acontecer pela paralisação, pelos momentos que os clubes vêm vivendo. Então, sei que tem muito torcedor atleticano na bronca. Pô, esse time pode jogar melhor. Pô, como é que o Dorival deixa o time jogar assim? Mas não a exclusividade do Atlético, o nível de atuação que vem acontecendo. Muitos clubes, sem duvidar, todos vêm atuando abaixo do que podem atuar. Então, é algo que a gente precisa entender nesse contexto para alinhar as expectativas. O começo de temporada, o começo de campeonato do Atlético, que eu acho que é um dos melhores times em relação ao nível de atuação, precisa ser um começo competitivo, um começo que o Atlético conquiste pontos para depois, quando os times engrenarem, a situação não ficar mais complicada em relação a briga para o Libertadores, em relação a permanecer na parte de cima da tabela. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria apresentar para vocês. Falando na totalidade da competição, acho que é algo que vai fazer os times sofrerem muito a situação econômica. O Atlético vive uma boa situação econômica, isso é um fato, e é muito legal. Mas se a gente for pensar, existem vários e vários e vários clubes com um momento muito complicado financeiramente, precisando vender suas principais peças. Acabou de sair a especulação que o Santos pode perder, além de Everson e Eduardo Sacha pode perder o Lucas Velhíssimo também. O Grêmio está prestes a perder o Everton Cebolinha, o Palmeiras perdeu o Dudu. Então, além daquelas famosas crises por questão de salário atrasado, que é uma realidade muito distante do Atlético hoje, vários times vêm perdendo seus melhores jogadores para mercado, com potencial financeiro maior. Então, é mais um ponto que o Atlético precisa ficar ligado. Assim, cara, esses caras estão sofrendo aqui algo que a gente não vai sofrer. Então, ponto positivo para a gente. Acho que jogar na Arena da Baixada, em relação aos outros estádios do Brasil, é um ponto mínimo, mas é um ponto positivo, porque é um estádio com muitas particularidades, com estilo de jogo que nem todos os clubes que vêm jogar aqui se adaptam, conseguem desempenhar o seu melhor futebol, conseguem entender o ritmo do jogo. Então, acho um ponto interessante também para se pontuar. O fator casa do Atlético, eu acho ele mais potente do que vários outros fatores casa. E agora, falando especificamente do Atlético, falando do time, a gente já falou hoje à tarde sobre isso, mas o Atlético entra em campo com um novo elenco, basicamente. Muitos reforços chegaram em vários setores, vão dar uma encorpada muito legal a esse time do Atlético, a esse elenco do Atlético. E eu acho que, quando a gente fala de Atlético, a gente não pode ignorar nunca as soluções caseiras, porque o Atlético é um time sustentável. Pode olhar para os jogadores que estão no grupo, e o grupo de aspirantes, o grupo da base, e achar uma grande situação ali, como foi na reta final do Campeonato Paranaense. Então, acho que os jovens já entram com outros status no Campeonato Brasileiro, o Kelvin, Abner, o próprio Halker. Aí você tem um setor ofensivo que pode contar com o Soli, que pode contar com o Pedrinho, que pode contar com o Jajá, que pode contar com o Christian. Enfim, são vários jogadores ali que podem se unir aos reforços que chegaram e realmente potencializar demais a força desse grupo. Acho que o Atlético vai sofrer com a sequência de jogos. Todos os clubes vão sofrer, mas está bem preparado. Não só a questão de número, mas de qualidade também. Acho que o Atlético tem um elenco volumoso o suficiente para disputar as principais competições e tem qualidade em todos os setores. E um ponto positivo, talvez o ponto que eu quero mais chamar a atenção aqui, é que nessa reta final de Campeonato Paranaense, principalmente nos dois jogos da final, onde o Atlético venceu tanto fora quanto em casa, é que o Atlético mostra uma capacidade de vencer independente do nível de atuação. Existem clubes que só vencem jogando o máximo. E a gente não vai esperar um nível de atuação excelente, pelo menos nas dez primeiras rodadas. Então o Atlético consegue vencer, consegue os resultados positivos, mesmo longe do seu melhor futebol. Isso é muito importante, porque no nível de exigência que vai ser jogo quarta, vai ser domingo, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil, é muito difícil você manter um nível de um bom futebol ao longo de toda a competição. E convenhamos aqui, um ponto negativo agora, o Atlético ainda não alcançou esse nível. O Atlético tem boas questões, tem uma ideia de jogo que eu considero que pode engrenar, que tem potencial, mas ainda precisa melhorar muita coisa. O trabalho do técnico do Olival Júnior, principalmente na escolha de jogadores, ainda vem deixando a desejar, mas isso não enganou a força do clube. Ele vai ter mais peças agora para poder escolher melhor essas situações. Os jogadores vão estar mais preparados. Por exemplo, o Pedrinho demorou a engrenar, porque ainda precisava criar cancha, criar uma sequência de treinamentos, de jogos maiores, para estar melhor fisicamente. Então, acho que agora o Dorival vai ter o seu grupo mais inteiro para poder fazer as escolhas de maneiras mais neutras. Acho que o Atlético entrou no campeonato, se for para ele encar ali, pô, briga por Libertadores, briga por título, briga por... Acho que briga por Libertadores, acho que a briga do Atlético é essa, mas tudo pode acontecer. O Atlético pode engrenar e brigar pelo título, como pode fazer um ano muito ruim também, se não conseguir resolver problemas que estão muito nítimos. Mas acho que um time competitivo, um time que no começo do trabalho pode mostrar um grande futebol, mas mostra competitividade. Quero muito ver esses reforços que vão chegar. Acho que eles podem ajudar muito o trabalho do Dorival, e principalmente, acho que o sucesso do Atlético passa pelos jovens, hashtag, fé na piazada, vamos insistir nisso, vamos espalhar isso por todos os lugares possíveis e impossíveis. Acho que o Atlético tem sim que confiar nos jovens, são uma geração com muito potencial, muito potencial mesmo. E acho que isso vai facilitar, criar volume para o elenco, criar mais número, criar qualidade também. Então, acho que o Atlético entrou no campeonato brasileiro, começando essa disputa contra o Fortaleza no sábado, para sonhar alto, acho que o Atlético tem possibilidade de sonhar alto, olhando todo o cenário de caos que o futebol brasileiro vive hoje, o Atlético, apesar de não viver seu melhor momento recente, acho que está um pouco fora dessa situação e com potencial de crescimento muito grande também. Beleza, rapaziada? Então, ali, quarto, quinto, quem sabe o segundo, terceiro, acredito que o Atlético vai sim fazer um bom campeonato brasileiro. Tamo junto, para nós.